Queda de 30% no desmatamento da Amazônia e de 25% no desmatamento do Cerrado. Números registrados pelo PRODES, o Sistema de Monitoramento dos Biomas Brasileiros, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e divulgado ontem pelo governo federal. E para entender melhor como essa medição é feita e como esse resultado foi alcançado, nós conversamos mais cedo com André Lima, Secretário Extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Acompanhe a entrevista gravada. Secretário André Lima, Secretário Extraordinário de Controle do Desmatamento e Controle Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, boa noite. Boa noite, amigos e amigas, uma alegria estar aqui com a Voz do Brasil, à disposição de vocês. Secretário, vamos começar então falando dos números de desmatamento divulgados ontem. Eles são referentes a qual período e qual que foi o trabalho feito pelo governo para conseguir alcançar essa queda que foi tão expressiva? Os dados lançados ontem no Palácio do Poloanalto, junto com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministra Marina, ministra Luciana do MCTI, foram os dados do PRODES 2024, que é o programa que monitora e apresenta os dados a taxa anual de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. E essa taxa anual é aferida do dia 1º de agosto do ano anterior até o dia 31 de julho do ano corrente. Então, a taxa de ontem foi a taxa anual de desmatamento, taxa oficial de desmatamento anual na Amazônia e no Cerrado, correspondente ao dia 1º de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024. Secretário, o senhor fez referência aí ao PRODES, que é o sistema que faz essa medição. Ele é confiável? Quem é responsável por compilar esses números? O PRODES é um programa do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um órgão oficial do governo brasileiro, que participa de programas relacionados a monitoramento por satélite desde a década de 70 e, desde 1988, publica os dados anuais de desmatamento na Amazônia e, mais recentemente, Cerrado e outros biomas, dados esses cuja base toda de dados está disponível para qualquer cidadão, universidade que quiser fazer as suas análises e poder cotejar as suas análises com os dados oficiais. Toda a metodologia é pública, transparente, divulgada nos sites do INPE, do programa. Então, é o dado oficial brasileiro e é o sistema hoje, a tecnologia e a metodologia mais avançada no planeta para monitoramento de desmatamento em florestas tropicais e em vegetação nativa, tanto que vários países, inclusive, estão buscando aprender com o INPE para poder fazer também essa mensuração. Pois é, a gente pergunta sobre a confiabilidade, né, secretário? Porque a gente viu que esse ano a gente teve muito incêndio florestal e aí tem muita gente se questionando assim, ué, como é que a gente pode ter tido recorde de incêndios florestais e agora está falando também em queda do desmatamento recorde também. Isso tem a ver com o período de medição? Isso tem a ver com o período de medição e com o fato em si, porque o que acontece? Uma floresta, quando queima pela primeira vez, em seis meses, quando volta a chover, ela volta a, de alguma maneira, se regenerar. O que acontece é que no ano seguinte, quando é monitorado o desmatamento, a floresta ainda continua. Só que ela é considerada uma floresta com algum nível de degradação, certo? E isso não é taxa de desmatamento. Uma parte dos incêndios, anualmente, entram na taxa de desmatamento quando? Quando a área queima mais de uma, duas, três vezes e a degradação na floresta é tão intensa que ela perde a sua estrutura e aí ela deixa de ser considerada floresta e ela entra com uma área desmatada. Esse é um fator. O outro fator é que os incêndios deste ano, sobretudo na Amazônia, começaram principalmente depois de 1º de agosto. Eles cresceram significativamente em agosto, foram crescendo em setembro e foram crescendo em outubro. Portanto, a parte dos incêndios que foi recorrente sobre áreas que já queimaram nos anos anteriores na Amazônia, elas podem entrar, dependendo do grau de intensidade desses incêndios, na taxa PRODES de 2025. O que nós anunciamos ontem foi a taxa, como eu disse no começo da entrevista, até o dia 31 de julho de 2024. E isso não é uma data arbitrária que a gente escolheu agora, só por causa dos incêndios, para excluir os incêndios da taxa. Não é isso. Essa taxa é considerada de 1º de agosto de um ano, 31 de julho do ano seguinte, desde 1988, quando o sistema foi desenvolvido. Então, um, desmatamento não é sinônimo de incêndios. Uma parte dos incêndios, por exemplo, cerca de 30% dos incêndios na Amazônia aconteceram em área de floresta. Mas mesmo esses 30% de incêndios que aconteceram na Amazônia em floresta, não são incêndios recorrentes sobre a mesma área queimada em outros anos. A maioria, inclusive, é fogo que aconteceu pela primeira vez. Portanto, nem na taxa do ano que vem vai entrar como desmatamento. Mas entra num outro programa também do INPE, que é o DETER, que detecta desmatamento e degradação florestal. E aí o incêndio entra num índice que é cicatriz de incêndio. Infelizmente, a cicatriz de incêndio esse ano cresceu brutalmente. E por quê? Sobretudo por causa da seca extrema. Dois anos seguidos, ineditamente seguidos, de seca extrema na Amazônia, torna uma floresta menos úmida e uma floresta menos úmida é muito mais vulnerável aos incêndios. Por isso que este ano cresceram os incêndios na Amazônia. Mas isso não quer dizer que toda a queimada que aconteceu na Amazônia, até porque mais da metade dos incêndios na Amazônia aconteceram em área de pasto, em áreas já desmatadas. Então, isso não quer dizer que todo esse incêndio desse ano vai impactar a taxa de desmatamento do ano que vem. Bom, secretário, para concluir, nós ainda temos um minutinho. Na próxima semana começa a COP29, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que esse ano vai acontecer no Azerbaijão. É importante o Brasil chegar lá com esses bons números, não é? Muito importante, porque a gente está mostrando para o planeta que é possível fazer reduções significativas de emissões da ordem de 400 milhões de toneladas de CO2, que corresponde à emissão de um ano de um país inteiro, como a Argentina, que não é um país pequeno, a gente consegue reduzir em dois anos de ações concretas, fiscalização ambiental, mudança nas normas de crédito, destinação de áreas de florestas públicas para a conservação, ou seja, políticas públicas, quando a vontade política e execução, elas podem dar certo e, portanto, o Brasil, em 2030, quando for liderar este encontro aqui no Brasil, vai mostrar, vai liderar, como diz a ministra Marina Silva, liderar pelo exemplo. Eu quero que o mundo faça aquilo que eu faço aqui em casa. Nós estamos reduzindo significativamente as emissões, com muito esforço, com muito investimento, e queremos que o mundo inteiro faça o mesmo. Siga o nosso exemplo. E a ministra Marina, o nosso Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, vão ter muitos elementos, argumentos e fatos para poder relatar para o planeta, para exigir de todos os representantes uma ambição maior na redução das emissões, porque o que nós estamos vivendo no planeta realmente é quase que um caos, um colapso climático, com geadas na África, com incêndios no Alasca, com cheias no Rio Grande do Sul, com secas extremas na Amazônia. Então, realmente, o Brasil pode liderar, pelo exemplo, no Azerbaijão, e vamos fazer mais para em 2030 também seguir liderando agora com a COP, ano que vem, aqui em Belém. Vai chegar bem na fita, como se diz, né, secretário? Bem, nós conversamos com o André Lima, secretário extraordinário de controle do desmatamento e controle territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Muito obrigada, secretário, pela sua entrevista na Voz do Brasil. Nós é que agradecemos e vamos seguir trabalhando muito para que o Brasil continue dando um bom exemplo para o planeta. e vamos lá.